E aí, Levaldo, nós temos aí a informação do deputado estadual, Luciano Nunes, que presidia o NALI, que é a União Nacional das Assembleias Legislativas. Exatamente, dos legisladores e legislativos estaduais. Mas é isso mesmo, das Assembleias Legislativas. Reúne deputados estaduais de todo o país. E, bom, esse evento aconteceu no Rio Grande do Sul. Na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, é o Congresso Nacional da Unali e que marcou o final da gestão do piauiense Luciano Nunes à frente da entidade. E ontem foi a eleição do sucessor, um consenso nacional da entidade, uma chapa única, e que agora terá como presidente um deputado estadual lá do Rio Grande do Sul, que foi o estado anfitrião do Congresso. O deputado Ciro Simones, que está aí ao lado da presidenciável Manuela Dávila, e o deputado Luciano Nunes à esquerda do seu vídeo. E aí, ela era, porque também é de lá, deputado estadual lá do Rio Grande do Sul, então foi uma saída lá gaúcha para a Unali. O deputado Luciano Nunes fez uma avaliação otimista, porque foi uma gestão marcada pelo reforço, Nádia, do movimento em defesa das prerrogativas dos legislativos estaduais. Inclusive, resultado de ações em Brasília, no Congresso Nacional, para resgatar alguma dessas prerrogativas para que as assembleias possam ter mais força do ponto de vista do legislativo.